Ops, que susto! Bem, foi neste momento que tivemos o susto do dia. Ou melhor, o susto desta nossa viagem à Escandinávia. A gente fronteira, que aparece aqui no vídeo, não estava a querer deixar o Rafita embarcar. E consecutivamente nós, porque a queixa de transporte dele não tinha altura suficiente. As restantes medidas estavam bem, mas... Escusado será dizer que ele já viajou várias vezes com esta mesma crate. E ela tem a medida aconselhada para um Border Collie. Bem, após uns 15 a 20 minutos a darmos explicações e a agente a confirmar com os colegas, acabou por nos deixar seguir viagem. Mas fazendo-nos prometer que iríamos fazer um aumento na altura da crate, ou arranjar uma nova, que fosse mais alta. Queremos salientar que a gente não estava a ser implicativa. Estava apenas a zelar pelo bem-estar do animal. E durante todo o tempo foi extremamente cordial. Por último, queremos aproveitar este pequeno contratempo, ou susto, que tivemos, para darmos um nosso conselho. Para quando vocês forem viajar com os vossos meninos para outros países, seja de vião ou de outro meio de transporte, é sempre necessário preparar tudo com bastante tempo de antecedência, para evitar surpresas desagradáveis. Mas claro, continuamos a achar que vale a pena todo o esforço e trabalho este. Podemos viajar com ele. E agora, back to the video. Porque o resto desta viagem correu-se super bem. E aí 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 Olá, bom dia! Bom dia! Já chegamos a Lisboa. Back to the sunny Lisbon. Está um sol maravilhoso. Está um tempo muito bom. Está quietinho. Está sim senhor. Bem, estamos de casaco, mas também estamos de manga curta. E está um bocadito vento. Mas está um solzinho maravilha. É bom viajar, mas é muito bom regressar ao nosso país. A casa a casa é mais tarde. Tarde, não é? Ainda temos mais um vouzito até ao Porto. Agora vamos dar uma voltinha. Lisboa. É, até às 3 e tal da tarde. Temos o voo às 5 e meia. E pronto, vamos lá então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ultimamente parecemos sempre o tchau. Uma ligação. Uma ligação até ao Porto. O Rapita já o tivemos de... Despeixar é uma palavra assim um bocado estranha. Despeixar. O Rapita já embarcou. Agora estamos aqui a ver. Estamos nós à espera. Já nos prepararam duas vezes de porta de embarque. Como é óbvio, quando formos entrar vamos tentar confirmar se ele está dentro do avião. O resto das malas de lixo, mas ele tem de ir. E pronto. Bem, agora vemos-nos em casa. Já estamos a entrar. Quase, quase, quase. 50 minutos de casa. Vamos lá. Já estamos no Porto com o nosso menino aqui, cheio de vontade de ir para fora. Acho que o Rafa está satisfeito de estar fora do avião já. Já estava fartinho. Não era? Olá. Olá, boa noite. Finalmente em casa. É tarde. Estamos cansados. Os três. Estão muito contentes. A viagem foi muito boa. É super bom podermos viajar os três. É super bom viajar aqui com o Rapita e saber que ele já andou em 10 países diferentes. É verdade. Ele também está muito cansadito. Está com os olhos raiados. Não sei se dá para... Agora não dá para ver muito bem. Mas está com os olhos de quem está a precisar de descanso. Estamos a precisar de todos. Nós vamos dormir. Amanhã é dia de trabalho e vemos-nos no próximo vídeo. Se gostaram, subscrevam. Façam like. Comentem o vosso comentário. Digam o que é que gostam e o que é que não gostam. Vão a só seguir essa direção nos vídeos. E já sabem, beijinhos. Abraços. E lembidelas. Tchau. Tchau.